Fácil, hein? Galera! Batalha, batalha! Batalha! Batalha, batalha! Batalha, batalha! Aplausos 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 Sexto Sexto Cinco Quatro Três Cinco 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 Prelden チb Art Cinco 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 Vi Cinco Música Gente, só um minutinho, vamos dar fala de mim e filha, vamos, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.